E aumentou o rigor para quem desmatar a Amazônia. A partir de agora, os municípios que tiverem aumento das taxas de degradação em pelo menos dois dos últimos três anos, não vão receber, por exemplo, crédito agrícola. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem os detalhes sobre essas ações de combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Essa medida é uma das que fazem parte da nova forma de fiscalização ao combate do desmatamento na Amazônia, que passa a ser mais ostensivo. Quem conversa agora com a gente sobre o assunto é Francisco Oliveira, que é diretor de políticas para o combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Francisco. Bom, o que essa mudança representa dentro desse pacote de medidas que foi recentemente anunciado pela ministra do Meio Ambiente? Como é que vai funcionar? O que representa isso para nós é uma nova forma de atuação da fiscalização. Nós vamos atuar presentes, 365 dias por ano, nos lugares críticos da Amazônia hoje. E esses municípios prioritários, eles também integram uma lista, né? Passam a integrar uma lista e eles passam a enfrentar aí restrições. Que restrições seriam essas e como eles podem fazer para sair dessa lista? Essa é uma pergunta muito boa, porque acho que da mesma forma que a gente tem os municípios que entram, eles sofrem restrições muitas vezes econômicas, eles sofrem restrições que a pior de todas é a restrição moral. Ou seja, novos empreendimentos deixam de vir para o município porque ninguém quer vincular o seu empreendimento a um município que está numa lista que mais desmata na Amazônia. Para ele sair da lista, aquele município, o que ele precisa fazer? Basicamente duas coisas. Reduzir o desmatamento significativamente, porque ele entrou porque ele atingiu 80%, 80 km² de desmatamento. Se ele reduzir bastante o desmatamento para menos de 40 e cadastrar 80% do seu município com o cadastro ambiental rural, ele vai poder sair dessa lista que hoje ele faz parte. E quando vai começar de fato essa fiscalização mais ostensiva, todos os dias, com aumento inclusive de equipes em loco? A medida recentemente anunciada pela ministra Isabela, junto com o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, tem uma série de medidas que foram anunciadas. Uma delas é que essa fiscalização ostensiva começa a acontecer desde já. O IBAMA, junto com a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Exércitos já atuam desde já. Junto com isso, está sendo formatado, em breve deve estar saindo a portaria interministerial, que cria o proteger ambiental. Ou seja, é uma nova forma de atuação da fiscalização na Amazônia, dentro do plano de prevenção e controle do desmatamento. Hoje, quantos municípios integram aquela lista de prioridades, enfim, que são os maiores desmatadores na Amazônia? São 48 municípios. Nós tivemos agora, recente, publicação de dois municípios que entraram. O senador José Porfírio, no Pará, e o município de Anapu. também entrou por estarem indo na contramão do que o governo preconiza, do que o governo precisa e do que o governo quer, que é reduzir o desmatamento na Amazônia para atingir um compromisso assumido em Copenhague, em 2009, de redução do desmatamento na Amazônia em 80%. Muito obrigada pela participação ao vivo. Muito obrigada pela participação ao vivo.